Fonte de Nintendo 3DS, Game Boy Translúcido, Mega Drive 2 clássico, controle invisível do PS4, mesinha de DJ e vários cartuchinhos de procedência duvidosa de Super Nintendo E um Grand Prix encontrado na Feira do Rolo, acabamos de encontrar um Super Nintendo Baby e um Super Nintendo normal, amareladinho porque é padrão né, da vida do Super Nintendo né Você não tem o Meguinha não né, o Meguinha não tem esse problema, essa deficiência não né E tudo isso você confere agora no canal do U Colecionador Na Feira do Rolo, Mega Drive qualquer, a salsicha que lute, o colecionador na área Volta o avião na Feira do Rolo, eu tô em busca de games mais raros, adrenalina, corre no sangue Olha só, achamos um tênis aqui de som especial do Space J mano Olha que louco, é da Nike, originalzinho, olha que da hora Como que é o nome dessa coelhinha aí mano? Se alguém souber o nome dela, põe aí, que eu sei que é o Pernalonga A namorada do Pernalonga Não dá nada E olha só gente, esse relógio aqui também, procedência duvidosíssima É um Shining Beans, Shining Beans Quanto que é um desse aqui Borracha? Eu peguei por R$150 Você pagou R$150 esse relógio? E quanto que você tá vendendo ali agora? Eu vou pegar pro meu uso Borracha É pro seu uso mesmo Tem até o preço ali, nota fiscal tudinho R$349 na fábrica E agora R$100 aqui, R$150 você pagou Confia E aqui, esse do Space Jam Ele vem com um boné mano Pô, isso aqui é oportunidade hein mano Olha só, Loner Tunes Esse aqui é o Brasil que a gente quer mano Dá Avaliador Eu só sei avaliar videogame Ele é colecionador e avaliador agora E esse aqui? Quanto que é um desse aqui? Isso é IWC Alemão IWC Alemão Não Quanto que é um desse aqui? Doze mil Doze mil reais? Eita péssimo Gente, isso aqui é um IWC É um relógio alemão Tá? Eu não conheço de relógio O vendedor falou que esse aqui tá na média de uns doze mil reais Então e aí gente Se alguém for entendido do assunto Põe no comentário aí mano E o Borracha tá ali guardando ali ó O do Loner Tunes Rapaziada, nós estamos aqui no coração de São Paulo Da maior feira do rolo De Guarulhos JK vai voltar pra cadeia segunda-feira Não dá nada Eles estão Pai, outra Tá curtindo o vídeo? Já se inscreve no canal Deixa o seu like que isso ajuda demais Caralho Borracha Esse aqui é um controle invocadinho mano Vem até na case aqui é diferente hein mano Esse é o Elite É o Elite? Olha só que da hora Tá tocando uma musiquinha de direitos autorais aqui Nós estamos tentando driblar ela Oxe, os botão do negócio é virgem mano Não tem identificação não mano Olha que bagulho muito louco velho E ele é cheio de flufu mano E assim Só faltou ele ser de bateria Mas é de pilha ainda Os trequinhos que vêm dentro dele Também eu achei interessante hein mano Sabe quanto custa uma oportunidade dessa? Por nada mais, nada menos 500 reais mano E aí gente, vale a pena? É uma edição de Elite Sim ou com certeza? Olha gente Acabamos de encontrar Olha aqui o Castervana Dez conto é isso mesmo? É pirata? Eita porra Tá soltando Você viu? O negócio até saiu mano Semi original Dez conto E aqui essa caixinha dos originais ou dos pirata? Esses aí são semi originales Ah são semis originais E aqui quanto como que é? É por quilo? Como que é aqui? Não, é por unidade É quanto que é as unidade? Dez conto Dez conto a unidade E o prensado 15 E o prensado 15 Aí gente, ó As caixinhas de Cara aí tem Mano tem Tem uno pra Sega Saturn Mano isso aqui é loucura Eu não sabia É uma oportunidade legal Aqui Dez conto Quem curte O Glândia também Jogo bom Deixa eu pegar esse Biohazard aqui Abre aí JK Pra ver Nossa É cara É disso que eu tô falando Aqui tem o outro Da Takara Também pra quem quer colecionar Joguinho pirata Dez conto a oportunidade Aqui ó O bom que as capas As capas As capas do Saturn É muito louca né mano Olha que da hora Mas e aí gente Você teria coragem De pagar 10 reais Em jogo pirata De Sega Saturn Sim ou com certeza? Põe pra mim no comentário É muita oportunidade Numa caixa só Fonte de Nintendo 3DS Game Boy Translúcido Mega Drive 2 clássico Controle invisível do PS4 Mesinha de DJ E vários cartuchinhos De procedência duvidosa De Super Nintendo E um Grand Prix Encontrado na Feira do Rolo Um coração que usou De cobrador de ônibus A youtuber ele voou Jogador de Mega Drive Nos clássicos se encontrou Na Feira do Rolo Em busca do mais raro Ele sonhou Fechou ou a catraca Trocou o busão pelo Rapaziada A gente tá aqui na Feira do Rolo Botando a vida em perigo Vamos conhecer a banquinha Do Borracha aqui ó JK tá ali Não compra nada Acabou de pegar a saidinha Volta segunda Volta segunda Eu tenho que botar alguma coisa Não pagou pensão É foda Olha que monstrão Muito louco Esse aqui é invocado Olha o tamanho desse aqui Quanto será que tá custando Quanto que é um desse aqui pai Bom dia Bom dia Olha o meu patrão É seu patrão Ah é 150 E um Buzz Lightyear 40 conto aqui Um Buzz Lightyear Da hora Tem até uns brinquedinhos aqui Sei lá o que é isso aqui Interessante também Eu fiquei na curiosidade Quanto que é um Grand Prix Desse aqui mano Sai 40 Sai 40 reais Esse aqui deve ser Aquele que o Josué Lá da minha live Lá pergunta Ele quer um videogame Que funciona Sem cabo Sem nada Esse aqui é uma opção Confia pai Confia Esse negócio aqui É bom pra virtual DJ né Quanto sai um desse aqui mano 250 Eita peste Agora um Meguinho é seu Dá pra fazer por quanto Na oportunidade Rogério 350 350 Opa Desliguei E o colecionador Quanto? Ah tá ali ó E o Game Boy seu Dá a procedência Duvidosa e Translúcida 450 Já vai com a pilha? Ó gente Aí oportunidade Aqui é Duracell A pilha é mais cara Que o videogame E vem com o Super Mario Bros Land Pessoal Põe no comentário aí Se o colecionador Entrasse para a política Qual que seria o número dele? É número U Você deixaria o seu voto sim ou não? Sim ou com certeza? Sim ou com certeza? Eles estão pai Esse aqui do Play 4 Dá pra fazer por quanto? 200 200 Caralho mano Tem nada de 20 conto Na banquinha do tio hein mano Você é louco mano Agora um Master desse aqui Do Sonic aqui Dá pra fazer por quanto? Um Master desse 120 120 reais mano Mais ou menos né? Aqui esses cartuchinhos aqui Dá pra fazer por quilo? Como que é a procedência aqui? Essa é por unidade É por unidade E é o armário dessa aqui Que é a mais clássica 80 80 Não tá no chão não E tá em cima da mesinha Esse Play 2 seu no OPL Aqui sai por quanto? Ó JK caralho mano Deixa o vendedor quieto cara Eu tô gravando aqui Depois você pergunta as coisas pra ele meu Quanto sai o Play 2 no OPL? 250 250 Não oportunidade 250 é a média do mercado Play 2 no OPL A média é 250 Sabe que quando eu falo assim O pessoal pensa que é eu Que tô tabelando né? A culpa é dos youtubers né? Que tá influenciando tudo Mas não é não pai Welcome to NBA Jam Que será que é isso mano? Senta e chora JK Tá sendo vale nada Vale nada? Da Coca-Cola é isso mesmo? Fica parado aí Vale não Chora aí Eu daria menos de 30 reais Chora Nossa é pesado mano Tem um quilo isso aqui? Nossa Quatro quilos no total? Quatro Quanto? Esse caminhãozinho é raro hein mano Só pode vender Fala pra colocar na minha estante Pra ficar de feixe Nossa mano Quanto que é uma oportunidade Dessa daí pai? Quanto que é? Hã? Disposto Põe pra cá Põe pra cá Põe pra cá pra não cair É se fosse pra vender Quanto? Quanto que é um bichão desse aí? Sabe quanto que custa pai? E um caminhãozinho desse custa 5 mil reais pai Ah você ganha 5 contas Eu te detalhe mano Nossa esse caminhão aqui é diferente hein mano Isso é louco véi Lembrando galera Tá curtindo? Já se inscreve no canal Deixa seu like Que isso ajuda demais Se acha que o conteúdo aqui do canal vale a pena Considere se tornar um membro Ou ajude o canal com o Pix do Colecionador Qualquer valor ajuda demais E fortalece o rolê Bora lá Vamos continuar o vídeo JK ele vem só caroçando na feira aqui mano Meu Deus do céu Todo mundo conhece JK Olha esses jogos aqui Aqui ó Dragon Ball Z2 do Super Nintendo Se alguém souber que jogo que é esse Põe pra mim no comentário por favor Ó gente Esse aqui é o do golpe Esse aqui não liga Vem lacrado Vem lacrado Não liga Não liga Esse é o do golpe então né Vem lacrado e não liga Reclama com o Renato Ai cara Dá nada Ah as emoções Quanto que é uma oportunidade dessa? 100 reais 100 reais Não dá nada E esse controle aqui do Halo Sai por quanto pai? Esse aqui A miséria do controle do Xbox né mano Olha meu Deus do céu A minha raiva Eu tenho raiva De pilha Mano esse aqui O cara perdeu uma partida de luta Ou raiva que eu tenho do Xbox Por causa desse negócio de pilha mano É um atraso no progresso da humanidade Esse negócio de pilha mano Meu Deus do céu mano Sai dessa vida gente E aí borracha Aqui a oportunidade Acabamos de encontrar Um Super Nintendo Baby E um Super Nintendo normal Amareladinho Porque é padrão né Da vida do Super Nintendo né Você não tem um Meguinha não né O Meguinha não tem esse problema Essa deficiência não né mano É por isso que eu gosto de Mega Drive Quanto que tá saindo Um Super Nintendo Baby desse seu? Esse daí é só o console Só o console R$130 R$130 E esse aqui? Esse é do Daniel Com quatro jogos R$300 R$300 Com quatro joguinhos De origem duvidosa O jogo é Super Mario Super Mario Piratinha que não salva Vem um joguinho da Barbie Que ninguém curte Aquele NBA Jam Aqui de origem duvidosíssima E o NBA 97 Calma pai Porque vai ficar melhor O controle é piratinha Mas assim Esse aqui é o verdadeiro Esse aqui Esse é o de verdade Épa Esse aqui é o que a gente queima Ó tio Esse aqui é o do golpe Como é que é esse aqui? O que que tá acontecendo Esse aqui? Por que que eles tão assim? Tá precisando de uma caixa doadora Ah não tem caixa doadora né Importante que é o original A gente começa a gravar E vem som alto Pra tudo quanto é lado E ó gente Esse aqui é o Web Browser Esse aqui é o 2.0 R$25 Esse aqui é pra você Conectar o seu Dreamcast online Aqueles cartuchinhos de Atari R$25 Não tá caro né mano Cartuchinho de Atari Nunca foi caro né mano Mas tem uns aí Que custa mais de R$2.000 Aqueles PS Movie De Playstation Mano isso aqui é caro pra caramba É mais de R$200 Aqui na feira Você acha R$75 Só que assim Confia né pai Alguém sabe me dizer Se esse jogo de Xbox Ele é bom mano Rapaz O JK Aí você comeu o bagulho Ele me ofereceu Mas fodeu mano E olha só rapaziada Aqui é um stand box Do Xbox Pra você carregar controle Miséria Pra quem não aceita o fio Aí é uma oportunidade Legal hein mano Tem ali também Um Power Hand Tem uns outros brinquedinhos Legal Tem muita coisinha Na feira do rolo Tem até um livro Ali do Steve Jobs Ali ó O Mago da Computação Aí rapaziada Marcos aqui na feira do rolo Aí ó Mais um borracha emocionado Obrigado pelo carinho É caralho Rapaziada E eu nem curto muito brinquedo Mas tem uns bonequinhos Que é bonito pra caramba mano É o Brasil que a gente quer né mano E outro Assistiu até agora Digita a palavra Brinquedo no comentário E olha esse Thor aqui ó Acho que tá meio mastigado aqui Mas não dá nada E assistiu o vídeo inteiro Digita a palavra Games Que eu vou deixar um like Um coraçãozinho Veja os últimos vídeos do canal Os cards estão na tela Considere se tornar membro Ou ajude o canal Com o Pix O colecionador Qualquer valor Ajuda demais E fortalece o rolê O colecionador Em Fortaleza E no Paraná Muito obrigado E que Deus dê saúde A todos